A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verre. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Joana de Ângeles, o bem não pode ser uma posição decorativa, um adorno da personalidade otimista, que muda as estruturas e o comportamento penicioso que conspira e atua contra as forças vivas e pulsantes. Participe conosco, ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Joana, o tempo é precioso e contributo para a evolução, que não pode ser malbaratado pela acomodação. Nas complexas engrenagens do mal, aqui te aferras. Identifica, portanto, o bem, vivendo-o e liberando-te do mal. Estamos começando o nosso programa entrevistando Gilberto Lepeninsky, ator e diretor teatral, também é palestrante e que hoje nos falará da importância da arte espírita na divulgação da doutrina espírita. Conosco os companheiros, José Carlos Leal e Gilberto Lepeninsky. Suas saudações aos nossos ouvintes. Professor? A família Paz e bem, meus melhores respeitos. Mais uma vez estamos aqui para conversar. Vocês aí, a gente aqui, trocando ideias, examinando conceitos, criticando opiniões, enfim, fazendo o trabalho necessário a uma comunicação do tipo saudável. Hoje a gente vai examinar uma questão interessante, interessante nem tanto, mas fundamental do ser humano, que é a arte. A arte está na essência do espírito, da alma. Basta que você, examinando as obras sobre arte, se lembre das cavernas da Espanha da França, da Alemanha, onde o espírito, ainda na pré-história, manifestava a expressão artística, com desenhos nas paredes. Depois, as grandes civilizações, a arte egípcia, a arte persa, e a inigualável arte greco-romana, tudo isso, devemos pensar que a arte precisa ser mais discutida, mais compreendida e mais examinada, no sentido de pôr-la em prática. A gente, hoje, está vivendo uma certa crise no mundo das artes. A gente vai examinar isso agora, com o Gilberto, inclusive, a gente vai conversar sobre a arte. Qual a função da arte? Se pode falar, em verdade, em arte espírita? Existe uma arte espírita? Como é que está indo essa arte? Enfim, a gente vai tentar colocar ideias, que vocês possam tomá-las como material para uma reflexão pessoal de vocês. Se a gente tiver esse sucesso, ficamos felizes com isso. Muito obrigado a vocês, e vamos ao programa, então. Gilberto, sua saudação. Boa tarde, ouvintes. É um prazer retornar a esta casa e vir trazer uma proposta de reflexão em torno da arte e toda a sua beleza e todo o seu esplendor. Nós, aqui do programa Mandeira para o Futuro, nós acreditamos que a arte realmente é muito importante. Inclusive, divulgamos muitos trabalhos relacionados à arte, seja de música, de literatura, de teatro, enfim. Várias pessoas já passaram por aqui. E já ouvi falar uma vez que a viver é uma arte, e eu acredito nisso. Mas, como Gilberto já trabalha com esse tipo de movimento com relação realmente à arte, principalmente à arte teatral, ele veio aqui para a gente também passar para a gente essa grande importância, para se tornar uma coisa bem relevante. E eu acredito que ele vai passar muito bem. Então, vamos lá, Gilberto. Fala um pouquinho para a gente. Bem, eu gostaria de iniciar com uma pergunta que foi feita ao Espírito Emanuel, que se encontra no livro O Consolador, na parte 2, que é a arte. Emanuel nos diz que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza a esperança da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Bem, o nosso professor no início da sua fala, nos seus cumprimentos, muito bem falou de um processo gradativo das grandes civilizações, da pré-história, as grandes civilizações e nós que fazemos parte desta civilização estamos na atualidade desenvolvendo os nossos esforços para o nosso crescimento devemos analisar que a arte ela não é de um modo geral um projeto para o entretenimento tão somente. A arte é sobretudo um caminho suave onde o espírito desperta para o bem e para o belo, como diz Kardec. que na medida do possível a cada reencarnação, a cada oportunidade da existência no caso de nós espíritos aqui no planeta Terra vamos desenvolvendo os aspectos normativos que a arte nos proporciona que é justamente esse bem interior que suaviza os nossos espíritos e esse belo que fornece a cada um de nós a extensão suprema do que é Deus. Sendo assim cada um de nós está devidamente inclinado para desenvolver esta ou aquela atividade artística. No entanto é preciso que a parte moral ética que a parte criativa e a parte do conhecimento fundamentado esteja propenso a caminhar junto com este que adere em seus sentimentos mais sutis o interesse pela arte porque do contrário ele não grandeará um futuro positivo naquilo que ele tem como empreendimento. porque não encontrará guarida caso se ofereça a toda uma extensão promovida pelo materialismo. É bem interessante a gente precisa entender a arte achei interessante você falasse que não é só entretenimento porque quando nós nos colocamos na disposição da arte para aprender alguma coisa com ela fica muito diferente nós temos lá na nossa casa uns trabalhos umas atividades que nós usamos muito a arte porque a arte precisa sensibilizar e as pessoas sentindo se colocando no lugar daquela personagem como elas conseguem refletir muito melhor quem são e aí você fala da arte espírita que hoje está sendo realmente muito utilizada com essa função do autoconhecimento da função cultural porque enquanto eu pesquiso enquanto eu trabalho eu estou conhecendo estou crescendo não é isso? E você estava falando sobre essas produções essas coisas que você hoje está realizando então como é que é isso? É veja bem eu entendo a arte como uma ciência concorda professor? Primeiro lugar é isso aí a arte é uma ciência por isso que ela nos leva a questionamentos infinitos por isso que ela proporciona cada um de nós a todos os seres humanos uma reflexão sobre algo que de certa maneira mexe com a gente é muito comum nos dias atuais você falou de arte espírita né? ela existe por causa do espiritismo mas arte é arte né? o tema é arte o que a gente entende por isso no tocante ao interesse de muitas criaturas que estão desenvolvendo esse serviço em busca de oferecer uma divulgação ao espiritismo é tudo muito válido mas você falou uma coisa que eu julgo ser mais importante ainda é preciso experimentar você não pode falar se você primeiro não organiza seus pensamentos para você desenvolver uma boa comunicação na verdade em arte em qualquer segmento dela a pintura a escultura né? a dança a dança a música a literatura se você primeiro não experimenta se você não reflete sobre ela você obviamente não vai desenvolver absolutamente nada vai se tornar uma criatura estagnada dentro de uma mesmice que às vezes eles chamam de arte na divulgação do espiritismo a nossa preocupação é duplicada porque nós estamos falando de um assunto que não nos pertence de um modo geral ela é uma comunicação que foi dada a Kardec pelos espíritos superiores então em determinado tempo o que eles disseram tentando se aproximar da nossa capacidade de entendimento foi assim muito superficial nós não temos uma noção do que seja essa arte divina né toda a compreensão tanto é que no início nós reforçamos o que o professor nos disse aqui quando o homem tem a sua primeira inspiração numa caverna ele experimentou porque foi de uma forma alienada não ele observou pássaros observou movimentos observou traços que estavam no próprio universo dele de coletividade e aí ele reproduziu já nas grandes civilizações o que que eles procuraram o aperfeiçoamento é o que o Emmanuel nos explica aqui nessa colocação sobre a arte quanto mais o elemento estiver predisposto ao conhecimento melhor ele vai desenvolver o seu produto é verdade e hoje nesse trabalho que nós já estamos tendo aí através do cinema do teatro da música da poesia da conversa da literatura tudo englobado está a arte como pintura escultura música dança tudo isto está englobado só que há uma necessidade de nós principalmente que somos espíritas de atentarmos para a sua verdadeira representatividade para que ela possa ser acima de tudo um trabalho de ciência com cultura cuja arte leve até os espectadores o despertar para esta renovação interior que é justamente o bem e o belo Gilberto fazer uma pergunta a você para se desenvolver também para nossos ouvintes de um assunto muito legal que estamos falando agora que a arte é engajada esse tipo de arte ela coloca a arte como um pretexto para eu falar de outra coisa nesse caso por exemplo a arte russa da revolução ela limitou seus artistas a escrever aquilo que o governo determinava que era lógico que era correto em termos de arte no tempo da Rússia mas o exemplo maior me parece que é a de Jean-Paul Sartre o existencialismo Sartre escreveu obras notáveis nessa área mas em verdade eles estavam discutindo uma outra coisa quando ele escreve o ser ou nada ele está discutindo a existência mas de um ponto de vista que ele mantinha os seus existencialistas seus amigos seus confrades essa ideia e quando você chega na arte espírita você também percebe essa tendência a arte ser utilizada para outra função que não é a função específica da arte que é a divulgação que é a pregação de ideias e quando você lê um romance que eu considero um dos melhores romances escritos na língua portuguesa que é Paulo Estevam você percebe quanto ali tem de informações de caráter moral e doutrinária inclusive então você não vai supor que o Chico Xavier que o Emmanuel escrevesse em coisas banais porque a função não é essa a minha pergunta a você é a seguinte até que ponto você considera um engajamento artístico algo que pode limitar a arte ou algo que pode auxiliar a arte a produzir mais coisas eu acho que aí a gente pode encontrar pelos dois caminhos o lado do prejuízo é se houver radicalismo no processo criativo no desenvolvimento do trabalho e a questão positiva é quando as pessoas se envolvem no caso vamos dizer o teatro por exemplo se envolvem para produzirem um projeto que aspira coisas maiores e melhores para a humanidade quando ele trabalha no sentido de esclarecimento esse engajamento que todo artista procura ter dentro dele como uma proposta de vida ele vai chegar numa bifurcação que ele vai ter que escolher qual o caminho e a quem estou servindo ao bem ou ao mal eu vou pelo caminho do materialismo ou vou pelo caminho da espiritualidade porque a grande confusão que às vezes alguns companheiros desenvolvem nos seus projetos é que eles confundem a arte com a catequese que aí vem o engajamento negativo nós não temos que fazer uma arte para convencer o outro que a doutrina espírita é maravilhosa o que é a melhor o que é a melhor até porque Kardec de prima ele disse não é pelo grau de cada um que vai chegar ao entendimento de uma doutrina ele não propõe que as pessoas sejam convidadas para aquele mistério e o que acontece hoje na arte que as pessoas buscam de temática espírita às vezes muito mais preocupados em fazer uma catequese teatral do que propriamente despertar nas pessoas o interesse pelas coisas do bem e do belo e aí é que a gente fica sempre naquela posição também tem que ver qual é a capacidade intelectual e de competência das pessoas que estão à volta desse trabalho porque numa produção nós temos que analisar muitos segmentos que vão se unir para um produto único e temos que ver quem são essas pessoas que estão envolvidas neste trabalho para que a proposta não se deixe levar pelo empirismo ou pelas adaptações que supostamente as pessoas dizem não vamos colocar por esse caminho aqui que vai dar certo são a forma de ajeitar as coisas para a coisa acontecer quando os artistas que lidam com a arte de temática espírita estiverem realmente fortalecidos do seu conhecimento básico para fundamentar um pensamento extremamente positivo que é a doutrina espírita como ciência não não como religião é preciso que os artistas observem a ciência justamente para dar uma abertura maior para que as pessoas reflitam e descubram através deste processo que o que está sendo dito ali não é algo é que vai servir simplesmente para aquele momento de emoção onde ele está assistindo mas que ele vai levar dali para a vida dele é como o encontro de Paulo de Tarso com Jesus no caminho de Damasco é isso aí você aceita então ele sacou rapidamente qual era a proposta do Cristo ele não precisou ficar debatendo fortemente absolutamente nada ele entendeu o caminho dele e foi fazer o seu caminho de volta que foi negociar com aqueles que ele havia prometido tantas coisas em barbárie para que deixassem de fazer e que ele ali estava se despindo em detrimento de uma palavra grandiosa ofertada pelo Cristo então a arte é mais ou menos dentro de uma avaliação é mais ou menos assim nós não temos que pensar no que eu acho como catequese mas o que a doutrina se propõe em termos de ciência porque se lá no passado as civilizações desenvolveram as suas práticas artísticas nós fomos vendo que através dos séculos tudo foi mudando e hoje às vezes muito desses engajamentos fez com que ela se estagnasse por causa do egoísmo de muitas pessoas na face da terra basta apenas analisar qual é a programação de TV aberta por exemplo como é que eles enfocam os seus produtos para martirizar as mentes dos espectadores é interessante que você fala quando a gente vai produzir qualquer coisa qualquer produto deve ser em primeiro lugar qual o alvo que eu quero atingir o que é que eu quero dar para eles eu quero só chamar atenção ou eu quero que eles reflitam quando saiam daqui eles levem a ideia reflitam e possam buscar através dessa reflexão o conhecimento porque não é possível você produzir uma peça teatral ou uma música que fique martelando na nossa cabeça ideias que não tem nada a ver com aquilo eu estou falando nesse momento da doutrina que não tem nada a ver com a doutrina dos espíritos então é de muita responsabilidade a questão de uma produção artística quando tem por objetivo a divulgação da doutrina não é isso? exatamente algumas propostas do cinema tem dado certo graças a Deus tem trazido assim para as pessoas de um modo geral uma ideia mais ampliada eu digo algumas na minha opinião não são todos mas a gente verifica que nesses que estão dando certo existe um cast extremamente profissional por detrás pessoas que pensam pessoas que estão ofertando arte mas acima de tudo ensinando ciência que é justamente você dar um salto de qualidade na sua mente onde você possa abstrair tudo aquilo que ele assistiu sair dali melhor eu acho que esse é o maior objetivo a pessoa quando vai assistir um filme ele tem que ir mesmo não sendo espírita ele tem que ir e pensar naquilo então depois a gente conversa sobre isso isso porque agora vamos ao pequeno intervalo e voltaremos já já programa uma bandeira para o futuro programa uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas envie suas sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Gilberto Lepeninsky que é ator e diretor teatral palestrante e que continua nos falando sobre a importância da arte espírita na divulgação da doutrina espírita e aí nós vamos lembrando aqui tudo o que ele já falou na primeira parte do programa e eu vou perguntar ao Gilberto o seguinte com relação às mudanças porque a arte no geral ela vem ao longo do tempo se modificando se adequando ao tempo então por exemplo muitos grupos que cantam que até mesmo apresentam peças teatras eles começaram a se modificar no tipo da apresentação por exemplo na música sempre às vezes como o professor às vezes até fala muito isso tem aquelas músicas que só tem vamos pensar três notas é o tempo todo e tem agora alguns grupos inclusive que cantam de maneiras diferentes quer dizer o ritmo é diferente mas o que importa realmente é a mensagem né Gilberto então nós temos até mesmo como exemplo os samaritanos que tocam músicas em ritmo de samba mas as letras que eles colocam é a divulgação pura da doutrina né e como é que você vê isso aí essas modificações são interessantes a acontecer olha nós vivemos num tempo a nossa civilização especialmente no Brasil nós somos muito ricos em timbres em ritmos né e nada é mais viável do que desenvolver essas tendências musicais que possibilite de maneira positiva o que falam as letras eu conheço o grupo samaritanos né e eles desenvolvem um trabalho muito honesto e muito sério eu conheço o trabalho deles recebi inclusive o CD deles e ouvi com muito com muita atenção eu vejo eu acho que por exemplo o que às vezes não comporta é a pessoa desenvolver um texto uma poesia que traga de repente o destempero mas uma coisa tão positiva né é se eu tivesse tido a graça de ter recebido a música do Almi Sater ando devagar porque já tive o que que é isto a não ser uma declaração como ele mesmo diz foi uma psicografia eu escrevi em menos de dois minutos e a música já estava pronta quando eu cheguei na casa do Renato Teixeira a gente escuta tanto trabalho bonito o próprio Roberto Carlos não gravou na época a convite do Chico a mensagem de Emmanuel e assim vai eu acho que às vezes é o que as pessoas veem como preconceito né mas os grupos devem sim diversificar porque a música espírita como se determina né ela não pode ser aquele aquela posição entendeu de da mesmice da mesmice né de fazer um trabalho assim que que seja piegas né que faça solicitações exageradas ao mundo espiritual nós temos que entender que a época em que Cineira Pinto desenvolveu quanta luz sabe ela é tão atual quanto os dias de hoje não muda nada a música tá lá inclusive o espírito Emmanuel certa vez através de Chico comunicou que aquela música o Chico falando que ele havia dito que aquela música quando se canta ela promove num ambiente uma vibração excelente então a gente começa a entender sabe é uma coisa que mexe com a gente agora fazer arte no campo da música por exemplo é preciso que tenha talento conhecimento estudo proposta e nisto eu posso afirmar que os samaritanos são assim com certeza a gente gostou muito até quando eles vieram aqui porque eles são músicos são aplicados o Renan Rubner que inclusive já esteve comigo num projeto de teatro educação é um dos participantes e desenvolve aquele trabalho de uma forma gratuita é verdade eles vão generosamente levar a mensagem né eles vão até lá no GEFA agora em outubro que legal Gilberto muito legal eu vou te fazer uma pergunta para dirigir a nossa conversação em um outro caminho que ainda não palmilhamos que é a questão da relação entre a arte e a crítica e eu quero tomar a palavra crítica no sentido grego do verbo krisio quer dizer separar e não de falar mal ou falar bem separar e aí vem uma questão interessante a arte espírita a literatura principalmente tem um poder crítico que eu acho dos mais interessantes embora não notado há dois mil anos é uma crítica profunda à cultura ao império romano à estrutura de poder império romano à desfacetez de Pilatos que é um personagem terrível então ali dentro todo um conteúdo dá a se pensar o que era essa cultura romana o que era todos interessantes de bom e o Emmanuel descreve com uma habilidade fantástica então lendo um livro aqui do André Luiz estudando chamado Sexo e Destino que é uma profunda crítica à sociedade de burguesa se passa no Flamengo no Rio de Janeiro uma sociedade regala erotismo a álcool onde as relações sexuais são as mais difíceis as mais terríveis muitas consideradas pecados mortais estarem colocados abertamente para que você separe você perceba na sua vida particular o que que parece com você aqueles personagens faz o que o Aristóteles chamava de uma atitude de pôr para fora de ir de dentro de si a arte tem esse poder de penetrar em você e tirar de você aquilo que você tem de pior mas no mundo da ficção quando você se identifica muito com um personagem mau terrível o sedutor e quando acaba ele é punido você diz assim ainda bem que era um filme porque eu estou me identificando com aquele personagem de tal maneira que ele acaba sendo uma parte minha num processo de empatia que é muito comum nas relações humanas então nesse ponto de vista eu queria saber o que você acha dessa questão da arte da crítica que a arte produz que a arte possui a sociedade que a gente está vivendo eu acho importantíssima eu acho que o teatro ele a proposta dele é te fazer pensar e no momento em que a gente pensa a gente conclui uma série de informações que vem de encontro a nossa necessidade pessoal e a nossa necessidade cultural o André Luiz o Emanuel se a gente perceber bem a obra deles inclusive a obra de Allan Kardec a codificação e a revista espírita ela te possibilita em todos os setores da literatura a chance de você escrever excelentes trabalhos em todos os setores sempre mergulhado na visão crítica estética e criativa ela te dá esse respaldo para que justamente a gente possa se utilizar vejamos por exemplo Nosso Lar que foi o nosso primeiro espetáculo nascia Espírito Teatral em 97 parecia despretencioso naquela época nós fazíamos teatro para três meses ficar em cartaz para minha surpresa nós ficamos seis anos em cartaz interruptos trabalhando não faço ideia de quantas pessoas assistiram porque eu nunca fiz nenhuma análise nesse sentido mas o interessante é que quanto mais eu estava sentado adaptando no início a peça eu falei assim eu na verdade eu sou estou fazendo uma colagem porque está tudo aqui e os personagens são tão vivos tão críticos nos trazem uma vivência fervilhante extraordinária então eu vejo que esse lado crítico dentro dessa visão filosófica eu acho sempre muito positivo e eu acho que ele acho não tenho certeza eles como espíritos que ainda vivem eles são protagonista do enriquecimento cultural de uma sociedade bem como são aquelas criaturas que pensam e que fazem questão de estabelecer um produto para a gente pensar e se podemos fazer um questionamento porque se parou em 14 livros a obra de André Luiz será que ele disse tudo que podia naquele período ou se era propenso para aquela época nós estamos falando de década de 30 40 era até meio complicado muitas pessoas não conseguiam entender e hoje nós também temos algumas dificuldades sem dúvida então acredito que a obra do André Luiz ainda vai crescer muito mais diante das nossas percepções sem dúvida porque trata de temas maravilhosos a gente vê por exemplo o filme Nosso Lar como aquele filme foi capaz de nos trazer uma visão esclarecedora foi muito aberta quantas pessoas abraçaram aquela história quando na sua construção inicial o próprio Chico teve dificuldade a própria federação espírita brasileira ao receber o documento se questionou muito não por maldade por necessidade e por respeito a uma obra e nós somos assim mas a gente já parou para pensar o que esses espíritos possuem a nos escrever ainda para o futuro quantos outros estão trazendo em suas memórias seus relatos a gente vê por exemplo na obra de André Luiz o livro nos domínios da mediunidade e ação e reação são exemplares que fortalecem o nosso conhecimento no sentido das nossas reflexões em torno do livro dos médios e o livro dos espíritos qual é o médio que não vai estudar ação e reação qual o médio que não vai estudar nos domínios da mediunidade entender quem é ele o que ele pretende qual é a proposição qual é o seu papel na sociedade por que está reencarnando porque as pessoas elas se lidam muito com a morte mas com a vida elas às vezes esquecem perdem tempo das oportunidades porque é a vida que vai dar a ele esse trampolim então fortalecendo a resposta a crítica ela é permitida a visão crítica estética e criativa é sempre bem-vinda porque tira a gente dos nossos nós dos nossos abismos do nosso silêncio dos nossos preconceitos faz a gente rever né porque olhar pra dentro né se não tiver a crítica vai ficar ali sem ninguém pra me dizer olha foi bom foi ruim e você não precisa refletir continua na sua zona de conforto então a crítica é necessária sempre a crítica filosófica não é a crítica na linguagem banal das ofensas né não é isso a gente já nem chama de crítica mais chama de ofensa mesmo é verdade até pra criticar você tem que pensar no que vai falar tem que ter um bom senso mas está em uso ainda a palavra né professor graças a Deus pra não ser muito pernóstico no sentido kantiano crítica da razão pura e da razão prática vão entender isso aí a crítica tem essa proposta vão separar dessas coisas o que essa obra tem de bom e o que ela tem que não é muito bom o que ela tem de mais ou menos o que ela tem de engajamento enfim a criticar é estudar uma pessoa um assunto se você passa a falar mal o tempo todo de uma pessoa isso não é crítico aí é maledicência aí deixa de ser crítico mas se você olha fulano tem essa qualidade ao lado de outro é que não é interessante mas que eu creio que ele vai superar a linguagem com que você aborda essa personalidade é que vai fazer a crítica no sentido é puro que Kant usaria é verdade e Gilberto você já como você acabou de falar você também montou uma peça teatral no Solar também montou várias outras tudo bem e você continua montando fazendo assim algum trabalho como é que é é eu agora estou morando em Ridas Ostras logo ali gente logo ali duas horas e meia mais tarde a três eu diria que eu não estou agora com a companhia Espírito Teatral com um elenco nem nada disso não estou porque eu também estou ocupado com outras tarefas de ordem familiar então a nossa proposta tanto minha quanto de minha esposa Vera foi de ir para Rio das Ostras encontrar um espaço que eu pudesse dar o melhor tratamento possível aos meus familiares outra é que não deixei de escrever inclusive está lá eu fiz uma adaptação de Ivone Pereira que na minha opinião o teatro de temática espírita está em falta com ela e eu desenvolvi um diálogo de entrevista com ela através do livro um caso de reencarnação de canalera que era uma maneira de tentar trazer este vulto da doutrina espírita para que as pessoas conhecessem escrevi de maneira que serve para se fazer teatro rádio novela até mesmo uma leitura dramática em casas espíritas está aberto a todo mundo só solicitar que eu envio pela internet para as pessoas que quiserem desenvolver fazer uma leitura entender aquele espírito que foi tão grande quanto Chico Xavier na Terra pela mediunidade pelas lutas pelas dificuldades desde pequenininha pelo propósito dela e pelos os ensinamentos maravilhosos que toda a sua obra merece a nossa devida atenção legal mas também a gente pode convidar você para poder de repente um momento assim com mais algum ator não sei em breve até com você mesma já que você já me disse que tem interesse de ler não é só fazer a gente faz uma leitura antes marca algumas ideias e se tiver uma plateia que queira ouvir essa obra e depois debater eu estou no Rio aproveito então vamos pensar nisso olha que maravilha boa ideia boa ideia é uma leitura dramatizada não precisa não precisa nada senta numa cadeira senta noutra e aí é uma hora eu acho até interessante porque a gente ouve falar de muitos espíritos né Emmanuel André Luiz e existem tantas tantos espíritos que trouxeram também grande conhecimento que desenvolveram livros maravilhosos e você falando da Ivone Pereira essa semana eu estava lendo um livro lá do do livro do Centro Leão Deni e sobre a mediunidade e ele estava trazendo a história dessa mulher que eu fiquei assim nossa a gente só fala dela de um livro porque você só ouve falar da Ivone de um livro não é isso? Memórias de um Suicida e quantos ela tem? quanto? como foi a vidinha dela? quanto sacrifício ela passou para poder chegar mesmo adulta a realizar essas obras porque ela começa desde cedo não é? e acho interessante esse seu trabalho levado até para a questão da evangelização quando a gente quer falar sobre esses espíritos que trabalharam duro para divulgar a doutrina falar da mediunidade eu acho interessante isso e a história de Ivone Pereira muito interessante é muito grandiosa além da da gente ter a percepção da mediunidade que ela tinha a forma como ela desenvolveu os trabalhos dela escritos em papel de pão papel de embrulho ela com toda humildade esse trabalho é esse livro né de um caso de reencarnação de Roberto de Canalher ele vem justamente possibilitar um movimento espírita principalmente nas casas espíritas que querem fazer arte espírita né a terem um um primeiro passo com aquilo que diz respeito a própria instituição porque as vezes você convida um grupo teatral para ir lá ele se apresenta fica muito no oba-oba do entretenimento agora quando você pega as pessoas da casa e se tem alguém assim um professor de português professor de história ou até um ator ou uma atriz na verdade eles de repente vão ajudar as próprias pessoas da instituição a fazer esse tipo de trabalho e o que eu sempre aconselho é o caminho mais simples que são as leituras dramatizadas você não precisa ter cenário figurino iluminação não precisa nada vocês sentam em roda pegam um texto e ali distribui e vão ler e vão debater e vão trocar impressões não é verdade isso é estudo doutrinário isto é arte de temática espírita no mais alto grau e nível porque os amigos espirituais eles se acercam de nós em todos os momentos para toda iniciativa que a gente tem fazer alguma coisa e as vezes a gente fica esperando vai ter espetáculo no mês e tal não que tenha mas que fomente isso vamos música tudo bem alguém toca não ninguém toca mas nós podemos ouvir alguns é alguns cd's e dvd's nós podemos ver sim vamos ouvir um trabalho o que você achou dessa música o que você tirou de bom o que é importante o que você acha na hora que ele coloca isso aqui vamos fazer pintura vamos fazer pintura mas vamos descobrir vamos conhecer primeiro como é que são as cores qual é a união delas o entorno delas como produzem vamos desenvolver ah qual quem você gosta muito ah eu gosto de Van Gogh por exemplo como era a pintura dela hoje com o advento da internet em grande escala já vem aí o 5G a gente tem que entender que ali tem muitas explicações e que a gente pode ser inspirado o que está acontecendo hoje no Louvre você pode pegar na própria internet hoje ficou muito mais fácil exato e nem tudo é catequese vamos combinar desculpe essa minha insistência mas as vezes você fica ali pergunta 1 pergunta 2 pergunta 3 vamos entender no estudo lá no Jeff nós fazemos até de vez em quando eu coloco filmes e a gente debate o assunto é muito legal é muito legal bom já está combinado Gilberto nós vamos programar isso até o final do ano você já aceitou o convite estamos juntos ai meu Deus mas vamos fazer vai ser a sua estreia quem sabe mas vamos tentar então é isso gente vamos então infelizmente ao final do nosso programa nossas despedidas professor a família Paz e Bem quero dizer a vocês que valeu a pena para mim pelo menos aprendi muito hoje e também tenho aprendido boa sorte a vocês felicidades e espero vocês no próximo programa Gilberto obrigado pelo carinho da atenção devida e até a próxima Paz e Bem este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e nos acompanhar também pelo site www.radioridejaneiro.am.br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade acrescenta Joana a máxima lição da vida é o amor quanto mais ames menos serás atingido pelas farpas do mal pois quem a tua compreensão dilatada abrirá os espaços à vida colhendo somente os efeitos da paz conclui Joana de Ângeles o amor é perene mensagem nova sempre comentada e pouco vivida que aguarda oportunidade de alterar profundamente a estrutura do ser pensante fazendo feliz o amor é o tônico da vida assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio rio de janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural geral geral do de aquino